Bola de um lado para o outro, um pouco mais devagar que o vôlei dos mais jovens, mas a disposição é ainda maior. Esse time, para acima de 60 anos, disputará o regional nesta semana e representará Cosmópolis na cidade de Amparo. Para quem acha que chegar aos 60 anos é uma questão de ficar em casa, tricotando, assistindo televisão, negativo. Essas senhoras do vôlei da terceira idade de Cosmópolis têm o compromisso duas vezes por semana de treino. E hoje é o treinamento antes do campeonato regional. E a palavra sedentarismo não consta no vocabulário dessas mulheres, não. E a alegria de Vera Helena e de suas amigas são contagiantes. Vera fala das mudanças em sua vida após o vôlei. O interessante é que o meu irmão vinha e o seu Alcides, que é vizinho, né? E eu ria, um dia eu vim com ele, eu ria dessas senhoras que ficavam aqui com a bola jogando para lá e para cá. Eu achava, ah gente, é muita piada isso. Até que convenceram, eu não ia entrar, até que me convenceram a entrar. Eu vi a dificuldade, minha vida pessoal melhorou, porque eu estava meia parada, né? Só trabalha, corre lá, aqui dói, aqui dói, ali. Não tem mais isso. A agilidade muda, tá? A cabeça da gente muda. O raciocínio lógico, porque o jogo não é de força, impacto. É raciocínio. José Antônio Serqueira, ou Lebrinha, é professor das jovens senhoras do vôlei da terceira idade. E fala do campeonato e da modalidade adaptada para as mulheres acima de 60 anos. É um campeonato da ADR, que é uma associação desportiva regional, onde estão as cidades de Cosmópolis, Artunogueira, Mujimiri, Jaguariuna e Amparo. Todo mundo joga contra todo mundo, aí faz a final. Primeiro pega o quarto, segundo pega o terceiro. E cada etapa uma cidade cede uma etapa no seu município. As regras do vôlei da terceira idade, que é diferente do vôlei normal. Na terceira idade você pode sacar por baixo, mas não pode ter saque por cima. Você não pode cortar, que nem está no vôlei normal. Você não pode saltar para bloquear, primeiro, por ser terceira idade. Você dá um salto e cair de mau jeito, você pode quebrar o fêmur. E as outras regras é normal. Dois toques, já é bola do outro time. Enfim, a regra normal do vôlei. Só algumas coisinhas que eu te falei que é adaptado.